Da que vir no beat Liberador do trapping E fica tudo escuro, né? Parece tudo obscuro, né? Perder o seu chão no mundo, né? Parece que perdeu tudo, né? Toda essa perda corrói Só me guarde a esperança E assim tudo se destrói E o que resta é lembrança O mundo é feito de perdas E vamos quebrar as barreiras Mantendo sempre nossa força Pois não existe outra escolha Apenas viver por alguém que já se foi Mesmo às vezes sem dar adeus Eu sei que tudo isso dói Sempre vamos orar pra Deus A gente não escolhe o que é passado Só vamos passar e deixar um legado Com tudo que fizemos no passado Futuro é algo inexplicável Algo incompreensível Irreversível Pois o que se passou virou legado Em cima Meio furtivo Pois o que nos foi dado foi levado E devemos estar unidos Pois tudo que se vem vai Quem ta lá em cima tosse por ti E temos que encontrar a paz E por isso temos que sair O mundo é feito de perdas O mundo é feito de perdas E vamos quebrar as barreiras Mantendo sempre nossa força Pois não existe outra escolha Apenas viver por alguém que já se foi Mesmo às vezes sem dar adeus Eu sei que tudo isso dói Sempre vamos orar pra Deus Tudo vai se ajeitar O mundo é feito de perdas E vamos quebrar as barreiras E vamos quebrar as barreiras Mantendo sempre nossa força Pois não existe outra escolha Apenas viver por alguém que já se foi Mesmo às vezes sem dar adeus Eu sei que tudo isso dói Sempre vamos orar pra Deus Tudo vai se ajeitar Eu sei que está em um bom lugar Sei que se orgulha de onde está A família que sempre vai te amar E tá tudo bem Todos vão ficar tão bem É difícil Eu sei Mas vamos fortes também Vamos orar pra Deus Ora pra Deus Ora pra Deus Eu sei que Deus Seundação Ele é um monte de duro Ele é um monte de duro Apenas viver por alguém Ele é um monte de duro